Galera, nesse vídeo aqui a gente foi convidado para mais uma das batalhas de rap aqui no Minecraft. Só que hoje a gente lutou com uma nova horda de raps aqui doado do Friday Night Funk. Foi muito legal pessoal, a gente lutou com vários rappers diferentes e também lutamos no final com um gigante rapper. Foi muito massa. Então se você quer saber o que aconteceu pessoal e se eu realmente consegui vencer esse gigante, assiste o vídeo até o final. Também não esquece pessoal de deixar o seu like, se inscrever no canal para a gente chegar a 320 mil inscritos. E também pessoal, não esquece de comentar o que você achou do vídeo e também a palavra mágica que é rimaro 3 vezes para você ver a mágica dos rappers acontecendo, fechou? Então, bora lá para o vídeo. Só lembrando também galera que todos os servidores que a gente usa em parceria com a MC Pro Hosting. Se você quer ter um servidor de Minecraft muito bom, acesse aí o primeiro link da descrição, só clicar. Ai, ai galera, já estou acordado aqui e preparado para participar da batalha de raps aqui da cidade. Vocês sabem que tem muito tempo que eu venho praticando, né mano, eu já salvei o boyfriend várias vezes aqui na batalha de rap. E agora eu estou participando pessoal da batalha de rap aqui da minha cidade, mano. Eu estou me preparando aqui, já estou totalmente pronto aqui para poder participar. E tem muita gente nova para a gente batalhar e eu estou muito ansioso para saber quem está nessa batalha. A batalha hoje vai ser lá no estacionamento pessoal, então ó, bem ali no meio mais ou menos. Então vamos para lá. Eita, vocês ouviram isso? Pera, eu acho que é o boyfriend. Deixa eu ver, deixa eu ver. Pera, deixa eu descer aqui. E aí boyfriend, bom fi, como é que você está? Saudades, hein? E aí mano, beleza mano, vocês estão preparados? Hoje é o grande dia da batalha de rap, velho. Eu espero que você seja totalmente pronto porque tem muita gente boa hoje. Pois é boyfriend, mano, eu já me preparei faz muito tempo. Inclusive hoje eu já aprendi a soltar aqueles poderes lá, velho. Eu já estava conversando com a galera aqui. E galera, agora eu também tenho poderes, né? Aqueles poderes de microfone que os rappers têm. E eu também tenho. Obrigado boyfriend, mano. Então vamos embora boyfriend, bora? Bora, bora, a gente vai começar. Deixa eu fechar aqui então a porta. Muito bem boyfriend, vamos embora, mano. Pelo que eu lembro, é ali no estacionamento que vai ser a batalha, velho. Eu não faço a menor ideia de quem vai estar. Deixa eu ver meu celular aqui pra ver que horas são. Mano, já está quase no horário, velho. Meu Deus, tá. Vamos lá, mano. Era mais ou menos pra cá que eu lembro. Tá, acho que a gente tem que virar ali na frente, boyfriend. É isso mesmo? Beleza, velho. Estamos chegando então, boyfriend. Espera aí. Vamos passar aqui pelo meio, boyfriend. Acho que vai ser um atalho melhor, velho. Vamos chegar lá rapidão. Pular aqui na fonte, top. Estamos chegando, velho. Estamos chegando. Olha ali, boyfriend. O estacionamento é bem ali. E eu já estou vendo a girlfriend, velho. A girlfriend está sentada ali em cima do rádio já. Velho, meu Deus. Caramba, boyfriend. Chegamos, mano. Não, que nostalgia, velho. Dessa vez é a primeira vez que a gente vai batalhar na cidade, mano. E eu estou muito ansioso pra ver se eu vou ganhar isso aqui, velho. Então bora. Eu vou esperar aqui o primeiro candidato, mano. E... Ai, boa sorte. Galera, chegou aqui então a minha concorrente, que é a Carol, pessoal. Ela já está aqui, mano. E a gente está preparado já pra batalhar, velho. Vamos lá. 3, 2, 1. Começou, começou, velho. Nossa, velho. Olha a habilidade dela. Eu já vi que ela tem várias cores ali, diferentes. Coloquei o mapa ali pro lado pra não me atrapalhar. E sai daqui, sai daqui. E ela tem uma musiquinha legal, velho. Eu gostei da musiquinha dela. Sai. Sai daqui, Carol. Sai. Nossa. Ai, calma, 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 calma. Eu quero usar meu poder, mano. Como é que eu uso meu poder? Sai. Nossa, nossa, nossa. Não está funcionando meu poder? Sai. Eu quero usar meu poder e você, velho. Ai, ai, ai. Eu não posso morrer, galera. Eu não posso perder essa batalha, velho. Eu tenho que vencer. Sai, sai. E aí, girlfriend. Bum. Eu vou me esconder aqui no... Ai, ai, ela veio pra cá, não. Sai daqui, sai daqui. Caramba. Vai dar boa, vai dar boa. Deixa eu desviar dos poderzinhos dela. Top. A Carol, ela é bem forte, velho. Bem mais forte do que eu pensei. Vou tacar meu celular nela. Sai daqui, ó. Meu celular... Eita, meu celular bate, hein. Sai daqui. Nossa, galera. Não, não, tô quase morrendo. Galera do céu. Pera, 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 pera. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vamos embora, vamos embora, galera. Ela não morre, velho. Ai, eu vou entrar no busão. Sai daqui. Sai daqui. Eu vou me esconder no ônibus. Ai, ela entrou. Não, 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 não. Tempo de correr. Sai. Não. Sai. Sai. Consegui. Consegui, galera. Nossa, consegui. Uou, quase que ela me mata, velho. Boa, galera. Já tô me regenerando aqui de volta, mano. Caramba, velho. Mano, os rappers agora estão bem mais fortes. Vocês perceberam que agora, tipo, as habilidades dele estão bem diferentes, mano. Eu vou esperar aqui no palco agora pra ver quem vai ser o próximo que eu vou ter que lutar, mano. Eu tô com muito medo, porque agora que eu lutei com um, velho, eu tenho que ver os outros, né, pra ver se eu vou conseguir. Realmente ganhar essa batalha, velho. Caramba, galera. Olha esse cara, mano. Esse aqui é o Zardy. É o próximo que eu vou ter que lutar. A primeira foi a Karol, galera, pra quem não sabe. Esse aqui é o Zardy. Esse espantalho aqui. E, mano, bora começar, girlfriend. Vai. 3, 2, 1 e vamos. Meu Deus, galera. Olha esse aqui. Ele já começou dançando, mano. Esse aqui deve ser muito mais forte do que o comum. Caramba, caramba. Vamos correr, vamos correr, velho. Calma. Temos que primeiro estudar ele. Ele tem uma foice, ó. Ele canta com uma foice, velho. É pra cantar com microfone. Você é doido, hein, Zardy? Meu Deus, calma, 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 calma. O microfone dele é uma foice, velho. Que doideira. Eu queria muito aprender a usar o meu poder, velho. Calma, 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 galera. Calma, calma, calma. Vamos devagar, vamos devagar. Sai daqui, velho. Sai daqui. Mano, será que eu consigo pilotar esse carro, velho? Vou atropelar ele, mano. Ó, eu montei no carro. Vem aqui, Zardy. Entra no carro aí, ó. Entra no carro aí, bão. Não, não, não. Ele vai matar. Nossa, galera, velho. Nossa, ele tá quase me matando. Calma, eu tenho que tomar cuidado, pessoal. Eu não posso perder, eu não posso perder. Pera, 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 pera. Eu não posso morrer. Tô com dois corações, galera. Sai, 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 sai. Tem que matar ele agora. Agora, galera, agora, agora. Consegui, velho. Nossa, um coração e meio, galera. A gente conseguiu derrotar o Zardy aqui. Meu Deus do céu, velho. Calma. Tô me curando aqui de novo, galera. Boyfriend. O sonho é real, boyfriend. O sonho é real. Já foram dois, galera. Vamos pro terceiro, velho. Eu não sei se vai ser o terceiro e o último. Eu acho que são quatro. Quatro, eu não tenho certeza. Mas, mano, bora que bora. Vamos que vai dar certo. Galera, já chegou o próximo rapper aqui. E o próximo é o Matt, galera. Esse cara carecão aqui. Chegou esse cara, hein? Será que ele é forte, galera? Então, vamos lá. Três, dois, um. Nossa! Galera, já começou aqui doidaço. Meu Deus, esse é forte. Esse parece ser muito forte. E rápido também, velho. Mas, galera, calma, calma, mano. Que esse aqui, esse aqui vai ser brabo. Esse aqui vai ser muito brabo. Meu Deus, é, é, é. Pera, pera, pera. Vamos correr, vamos correr. Você não vai me matar, não, ô, 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 Matt. Vou desviar de você. Essa barbicha sua aí não é de nada, não, fi. Sai! Ele dá um daninho bom, hein, galera. Olha o batidão que ele faz, hein, pessoal. É muito forte, mano. Olha isso. Olha o batidão que ele tá falando, que ele tá cantando. Mas seu rapper não é melhor que o meu, meu querido. Aqui é o Rimarão, o rei das batalhas. Você não me conhece e não sabe das minhas falhas. Por quê? Eu não vou perder. Porque o meu sobrenome é VENCER! Uhul! Galera, vencemos aqui com o Matt. Caramba, mano. Ô, eu não tô acreditando que eu tô realmente vencendo essas batalhas. Galera, é mais difícil do que parece, mano. Nossa, já vencemos aqui, então, três rappers. É isso mesmo? Tá, foram três rappers. E galera, mano, começou até a chover, meu Deus. Nossa, pessoal, velho. Nossa, tô muito feliz que eu tô conseguindo vencer até agora. Mas vamos que vamos, velho. Não vamos desistir. Falta ainda. Quem será que é o próximo? Galera, o próximo aqui é o Thor, galera. Olha esse cara aqui, mano. Muito doido, velho. E vamos ver se ele é bom mesmo na batalha. Então, bora. Três, dois, um... Meu Deus, meu Deus, meu Deus, começou já. Começou, galera. Nossa, calma, calma. Vamos desviar. Ele parece ser bem forte, pessoal. Calma, calma. Nossa, ele é bem rápido também. Olha isso, ele me alcança bem rápido. É, é, é. Pera, para, para, para. Calma, calma. Bati nele. Temos que desviar aqui dos whippers dele rapidinho. E aí, Thor, você não vai me bater. Eu sou o Rimaru e você vai perder. Sai daqui, meu querido. Eu não tenho de brincadeira, não. Enquanto isso, você vai levar um socão. Consegui. Boa. Caramba, galera. Boa, não. Até que foi até tranquilo esse aqui, velho. Ai, meu Deus do céu. O que é isso? O que está acontecendo? Está tremendo tudo. Meu Deus. Galera, o que que o Tord virou, velho? Olha esse robozão aqui. Meu Deus, é com ele que eu vou batalhar? Caramba. Ele está olhando para mim. Ai, que medo. Bora, galera. Bora derrotar ele, mano. Bora derrotar. Caramba. Esse cara aqui é o maior rapper que eu já enfrentei, galera. Ele é um gigante, mano. É um gigante rapper. Caramba. Bora, bora que bora. Bora que bora, mano. Agora é a hora da gente mostrar todas as nossas habilidades aqui no rapper, mano. Caraca, velho. É um rapper gigante, mano. Não, isso aqui é doido, hein? Caramba, isso aqui é o rapper mais doido que eu já batarei, mano. De todo. Nossa, 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 nossa. Bora, galera. Bora, mano. Tamo quase. Já foi metade da vida dele. Mais, mais, mais. Hit, 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 hit. Tamo quase, tamo quase. Não deixa ele bater na gente. Vai, 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 vai. Agora é a hora, galera. Vamos derrotar o gigante. Calma. Um, dois, três e... Uou! Meu Deus. Galera, conseguimos derrotar o gigante. Mano, a gente venceu o maior rapper de todos até agora. O gigante, velho. E ele ainda nos deu 29 blocos de ferro, velho. Caramba. Meu, eu não acredito que a gente venceu aqui mais uma batalha de rapper. A batalha de rapper aqui do estacionamento, cara. Foi muito top, mano. Vários rappers novos. E, galera, vai ter mais batalhas aqui no canal. Porque ainda vai chegar novos rappers aqui pra gente batalhar. Então, se você quer mais batalhas, galera, deixe seu like por mim, pela girlfriend e pelo boyfriend, pessoal. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É nóis. Falou e tchau. 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 Ah, yeah.